Você perdeu a sua fatura SaneSul e não acha de jeito nenhum? Está ficando nervoso porque não sabe como fazer para emitir a sua segunda via SaneSul? Está sem ideias de como vai conseguir resolver este problema? Calma, fica tranquilo, porque nós da Atualizo estamos aqui para te ajudar. Mas antes, rapidinho, já deixa um like, se inscreve no nosso canal e no final comente. Tá bom? Vamos começar. Você está com problemas com a segunda via da sua fatura SaneSul? Calma que nós vamos te ajudar neste vídeo, tá? Vamos lá, vamos começar então. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar no site oficial da empresa. SaneSul.ms.gov.br Digita tudo isso aí, aperta Enter e entra no site oficial. E na tela inicial, vamos clicar em Agência Virtual, ali naquele menuzinho. Em seguida, vamos clicar em Segunda Via da Conta. Bom, é igualzinha a imagem que eu vou te mostrar agora. Tá vendo ali o menuzinho? Clica bem neste botãozinho. Agora, vamos informar a matrícula, CPF ou CNPJ do titular da conta. No campo que nós vamos mostrar. Ó, eu vou pegar aqui, ó, abrir a tela e vai estar nas setinhas azul. Informa aqui os seus dados. Depois que você inserir os seus dados, você acelerará o seu portal. Agora, clica em Impressão da Segunda Via. Igualzinha a imagem que eu vou te mostrar agora a seguir. Viu a imagem? Clica ali, tá bom? Depois, a próxima imagem vai aparecer todas as faturas em aberto, bem no retângulo vermelho que a gente colocou aí. Você tá vendo? Aí, exatamente nessa posição, você vai ter suas faturas em aberto e é só clicar na que você desejar. Agora, é só clicar no botão azul Pagar e imprimir sua nova fatura para pagamento, em qualquer lugar que você desejar. Assim, você não terá mais seus serviços cortados nem interrompidos. Viram só como é fácil, pessoal? Agora, é a hora de vocês. Por favor, deixem um like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem se vocês gostaram. Isso é muito importante para nós. Obrigado e até a próxima.